Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, dá aquela curtida para dar a nossa força à nossa produção. E claro, toca o sininho para você ficar sabendo das novidades. E quando puder, se inscreve para nos colocar um pouco melhor na rede. Ok? Nossa fala, Mãe Tudo. Mãe, em sua coraça não se esconde a fobia comum aos mortais. Embora ela seja extraordinária. A sua superioridade é translúcida a qualquer um. Mãe, olha a fragilidade do arson e diz, reaja, seja forte. E lembre-se que a temperatura é como uma dor passageira. E que a sua essência está lá te aguardando a queda no mundo sideral. Enquanto o oxigênio faz a sua eterna transição de ser ou não ser. Mãe, sua história não precisa de aval. Seus passos são canetas do destino. E mesmo um filho, no seu mundo externo, leva o seu cordão umbilical invisível aonde quer que for. Não há tradução de amor. Mãe, valeu. Você é demais. Portanto, tenham bons pensamentos e ótimas atitudes. E para finalizar, se inscreva no nosso canal e dá aquela força à nossa produção. E para finalizar, se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.